Olá, a distribuição de remédios para asma de graça nas farmácias populares promoveu uma queda de 20 mil internações pela doença no último ano. O programa já beneficiou 700 mil pessoas e triplicou o acesso ao tratamento. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista e o nosso convidado é José Miguel Nascimento, diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde. Olá, Miguel, muito obrigado pela presença. Obrigado. Miguel, quais são os medicamentos que estão disponíveis nas farmácias populares para asma? Nós temos três medicamentos que são considerados essenciais, básicos para o tratamento, controle da asma e que são o brometo-dipatrópio, a beclometasona e o salbutamol. Esses três medicamentos, eles em várias apresentações, caixas com 100 doses, com 200 doses, então eles se distribuem em 10 possibilidades de combinações para esses três medicamentos. E qualquer pessoa tem direito ao medicamento de graça? Qualquer pessoa que porte uma receita médica, seja do SUS ou uma receita médica de consultório particular, de clínica, de hospital, em qualquer farmácia do Brasil pode retirar o medicamento gratuitamente. Além da receita, um documento com foto e que basta também que o seu CPF, a sua situação com o fisco esteja regular. O CPF tem que ser um CPF válido. Então não tem que ser só de médico do SUS, pode ser também do médico particular a receita. Perfeitamente. Com relação à questão da distribuição, a gente sabe que essa distribuição já vem ocorrendo há um ano. O que mudou de lá para cá? Qual é o diagnóstico que pode se fazer? Os medicamentos para asma entraram na farmácia popular em 2010 e a partir do início de 2011 eles se tornaram gratuitos. Nós estamos chegando agora em junho em um ano de gratuidade. A gente viu que o número de pessoas que se beneficiaram do acesso gratuito ao medicamento ampliou importantemente. Resultado dessa ampliação de acesso, a gente está comemorando a redução no número de internações também dos pacientes com asma. E a gratuidade do programa também faz parte da estratégia do governo dentro do Brasil Carinhoso, que junto com outras políticas sociais levado aí nos municípios do Brasil sem miséria, faz com que a população de baixa renda, a população que tem dificuldade de adquirir esses medicamentos, passaram a ter o medicamento gratuitamente. Agora, a asma tem cura, Miguel? Ou é um tratamento para que a pessoa possa conviver com a doença? É difícil falar sobre cura, pacientes que têm asma. Há casos em que o diagnóstico, sendo muito recente, muito precoce, você tem um controle maior dos casos de crise com asma. Então, a asma é uma doença importante que deve ser diagnosticada o mais cedo possível, tratada o mais cedo possível, junto com o medicamento, esse paciente precisa eventualmente mudar hábitos, como abandono ao fumo, enfim, ter uma vida mais saudável, ter exercícios físicos e cumprir os tratamentos para que a gente possa ter, então, bons resultados do processo terapêutico e, obviamente, também uma efetividade do ponto de vista da economia, da política pública. E é uma doença que não se transmite? É uma doença que não é transmissível, é uma doença crônica, doença crônica não transmissível, né? Então, isso é importante que as pessoas também saibam que não há possibilidade de transmissão por contágio, por contato e tal. Miguel, vamos falar um pouco de investimentos. Os investimentos, o que se está investindo nessa prevenção, oferecendo medicamento de graça, acaba saindo mais barato do que o preço das internações? Veja, essa é uma boa questão, porque nós, com o programa, nós investimos aí no último ano, na gratuidade, só pensando dentro da asma, no contexto da asma, em torno de 36 milhões de reais. Isso é muito? É considerado muito? É uma parte do farmácia popular que ainda está em crescimento. A gente acha que ainda tem muitos brasileiros que vão ter acesso, porque desconhecem o programa. Muitas vezes o prescritor não sabe que isso está gratuito. Eu acho que a gente vai acrescer ainda mais esse número de pacientes atendidos e, portanto, também o gasto. Por outro lado, essa redução no número de internações, as 20 mil internações, fizeram com que o SUS gastasse ou deixasse de gastar em torno de 11 milhões de reais. Então, você tem uma compensação no aumento do gasto quando você financia o acesso a medicamento, mas há uma redução importante também do ponto de vista das internações que deixaram de fazer. E das complicações, aí vem os ganhos sociais. Você tem dias de trabalho realmente trabalhados, você diminui a perda de pacientes que pegam atestado, porque estão em crise. Então, tem um ganho social e, além do controle e a qualidade de vida... Que nem se calcula, né? Que nem se calcula. A farmácia popular está presente no Brasil inteiro? Nós temos uma rede de, hoje, 26 mil farmácias participando do programa. Nós chegaremos até o final do ano com 31 mil farmácias. Estamos no processo de credenciamento e nós temos em torno de 3.800 municípios que têm pelo menos uma farmácia. Então, há um processo planejado de crescimento ano a ano que a gente possa estar ampliando a cobertura para municípios dos locais mais longínquos, dos grandes centros. Há uma priorização do Ministério da Saúde para que farmácias de municípios que fazem parte do Brasil sem miséria sejam farmácias prioritárias. E aí eu estou falando de 2.200 municípios e hoje nós já estamos em 1.384 municípios destes 2.200 que é do Brasil sem miséria. O Brasil sem miséria é um conjunto de municípios cuja renda per capita por habitante da família, por membro da família é muito baixa. Então, junto com outras políticas sociais do governo, faz com que a gente faça a inclusão social. Agora, o que depende? Depende do município querer ou não aderir à farmácia popular? Depende do proprietário da farmácia conhecer o programa, ver que desde 2006 o programa é um programa bem sucedido. Do ponto de vista estrutural, ele precisa de internet, ele precisa estar com uma situação regular do ponto de vista sanitário, junto à vigilância sanitária, a Receita Federal, a Fazenda Municipal, enfim, ter as certidões do ponto de vista do comércio, da construção da sua empresa válida e ter um farmacêutico para fazer a dispensação dos medicamentos para orientar a população sobre os corretos, sobre os tratamentos, enfim. Então, há necessidade apenas do interesse do proprietário da empresa. Agora, é importante que se diga que, se não há farmácia popular, o medicamento também pode ser encontrado no posto de saúde, nas unidades de atendimento, pronto atendimento. Perfeito. Muito boa a tua observação, porque esses medicamentos fazem parte dos medicamentos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. O sistema de saúde já os financiava, já os disponibilizava antes do farmácia popular, continua financiando, então, numa policlínica, numa unidade de saúde, em qualquer dos municípios brasileiros, esses medicamentos também estão disponíveis. Como é que está a realidade da asma no Brasil? É uma situação preocupante? Olha, como qualquer doença crônica, ela é uma situação que merece bastante atenção, exemplo de hipertensão, de diabetes, que acometem muitas pessoas. A asma tem uma questão que ainda tem uma população jovem, crianças, que é muito exposta, que são muitos indivíduos que têm asma, mais vulneráveis. Então, é uma doença que o Ministério da Saúde pensa e cuida muito, junto com os estados e com os municípios, dentro da lógica tripartite do SUS. E que bom que a gente pode comemorar, nesse primeiro ano, já uma redução do número de internações. Com certeza, isso não é só derivada do acesso ao medicamento. A gente pode também pôr nessa conta, eventualmente, a melhoria da prestação de serviço, na melhoria no diagnóstico, na melhoria do processo de prescrição. Os indivíduos também se empoderar mais para cumprir os tratamentos, não abandonar. Enfim, há um conjunto de esforços que fazem com que a gente ponha na cesta dos aspectos positivos que comemora essa redução no número de internações. Nessas outras áreas, tem havido avanços também? Tem havido, porque a gente comemora com o Ministério da Saúde, estados e municípios, os ganhos das academias da saúde, que são parcerias com os municípios e estados, para que a população possa ter uma vida mais dinâmica, fazer os exercícios, fazer alongamentos. E tudo isso faz com que as pessoas se fortaleçam mais e passam a ter o medicamento também como um instrumento secundário, não o principal, no processo de cuidar da saúde. A gente sabe que, além dos medicamentos para asma, a farmácia popular também oferece uma série de outros medicamentos. No total, parece que são 14, não é isso, Miguel? Nós temos 25 medicamentos no conjunto do elenco do farmácia popular. 14 são aqueles que são gratuitos, então, além da asma, hipertensão e diabetes. E tem aí outros medicamentos que a população paga um décimo do preço do medicamento, que é para osteoporose, para glaucoma, para doença de Parkinson, para rinite. E também os contraceptivos para as mulheres, as pílulas, além das fraldas geriátricas para incontinência dos indivíduos, dos idosos, população acima de 60 anos. E as pessoas têm informação, Miguel, sobre a obtenção de graça desses medicamentos? Olha, a comunicação é importante. A gente entende que a divulgação pelo governo, pelas campanhas, pela mídia oficial, estar aqui com vocês nesse espaço é importante. O programa farmácia popular é um programa muitíssimo bem avaliado pela população. O programa atende quase 5 milhões de brasileiros a cada mês e esse número cresce mês a mês. Então, é um dos programas sociais de grande abrangência, de grande capilaridade. São 3.800 municípios, 26 mil parceiros. E é um programa que tem uma atenção muito especial do governo, porque ele é um programa que faz uma transferência de renda imediata. Naquele momento em que você deixa de pagar 10, 15, 20, 30, 50 reais pelo acesso ao medicamento, você está transferindo renda, você está dando condições para que as famílias adquiram alimentos, adquiram outros gêneros de necessidade especial também. Ou seja, o resultado tem mostrado que o caminho está certo. Está certo. É um programa que tem mais de 80% de aprovação. E, obviamente, que o governo, sensível a isso, está sempre atento à possibilidade de estar expandindo o programa, de estar vendo como corrigir eventuais distorções. E, obviamente, que a população reconhece isso pelo uso e pela avaliação positiva. José Miguel, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Ok. Agradeço. Até a próxima. Muito obrigado mais uma vez. Outras informações na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 O que é isso?